Eu não quero mais vocês Utilmente Dando dinheiro pro pendeiro Há uma lada em uma crise, não tem um erro Me entrego De corpendeiro, deixo boa impressão Já compreendido Eu não vou lhe procurando sempre dando ar Eu não vou lhe lançar qual é o teu lugar Eu não vou lhe lançar o meu novos pais Dessa vida, esses traços são passantes ricais Que se as filhas do fêmeas Nossas ilhas e clínicas Mas não só com ninguém O primeiro momento das bênçãos são perfeitas Em torno do casal, tem brigas e fritas E o amor cura tudo no sol, só pra ouvir Os olhos dos primeiros olham Todas vocês têm ouvido todos pra deixar de te amar Para deixar de te parecer Vocês é apenas mais uma paragem É longe do dia e do dia Essa é a minha última sensação Essa é a minha última sensação Quando tu me estás desentada na tua foda Fico que tenho na minha boca pela foda Deus me deu uma chance e eu não vou jogar em foda Eu vou pensar o que é agora O que você mora? Entrego O teu corpo inteiro deixo com a impressão Já copito o teu corpo inteiro Comigo batalhaste o meu tiro Celebra, recebeu seu teu poder Com a graça do teu corpo Eu acordei por um metro O anteceder no momento O antechei por cima do meu peito O antechei por cima do meu peito O antechei por cima do meu peito O antechei de Deus rei de frango equipando A enraxada do meu amor por ti O anteceder no momento Eu aconso cantando a foda Tento viz para a vida E mais amado Toda tua beleza E com barata O anteceder no momento O anteceder no momento O anteceder no momento Eu adoro O anteceder no momento É, 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 é o que é isso? Tchau. 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 Tchau.